Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Galera quem fala aqui é Paulo Pedreiro Hoje quero dar uma dica para vocês rapidinho Para quem tem dúvida aí Em relação ao capacitor Eu tenho um capacitor aqui Que foi retirado aqui do Desse comando de parede De ventiladores Inclusive estou com o ventilador que já está instalado Foi substituído Por controle remoto Aqui eu tenho A lâmpada Aqui eu tenho aqui o posicionamento do mesmo Tudo operado através do controle remoto Vocês podem observar Que eu tenho um receptorzinho ali bem do lado Certo Lâmpada Aqui eu tenho a reversão do motor Está operado Através do controle remoto Ok? Agora vou desligar o mesmo Vou desligar a lâmpada E o motor do ventilador Bom Quero que vocês queiram aprender como fazer isso No canal eu tenho um vídeo explicando passo a passo Aqui O seu comando de parede Eu já vim com esse capacitor Aqui Aqui eu já cortei o mesmo Ok? Certo? E aqui No caso nós vamos utilizar esse capacitor Na instalação Do ventilador de teto Aqui eu estou dando a ideia de você cortar Aproveitar o capacitor que já vem no comando Caso você não venha utilizar Mas você pode comprar o capacitor Está em uma loja de material condição Matérias elétricas no caso Aqui Nós vamos utilizar o que? Utilizar o fio verde E o fio vermelho O fio preto você pode até Isolar de lado Não tente pessoal De forma alguma Ligar essas duas pontas na tomada Diretamente na tomada Que ele pode explodir Então tome muito cuidado aí Ok? Então aqui você cortou Tá? Aqui nós temos aqui Então o ventilador Esse aqui vai ser instalado também O receptorzinho Certo? Aqui eu tenho Esses dois fios pretos Tá? Eles estão junto com esse fio terra Que deve ser ligado no aterramento da rede E esse fio branco também Ok? Você vai ligar o seu capacitor Tá? O fio vermelho E o fio verde Tá? Nessas duas Tá? Aqui ó Nessas duas pontas aqui Ok? Você vai ligar o primeiro aqui E a segunda aqui Certo? Pra que o seu ventilador Ele venha a funcionar Tá? E o fio preto Você pode deixar ele isolado De lado aí Ok? Então basicamente é isso Tá? Os procedimentos Simples de fazer Tome cuidado Tá? Esse ventilador aqui Ele vai ser reforçado com a haste Porque foi feita aqui uma adaptação Porque é forro de gesso Tá? Vai ser tudo ajustado aí Essas fotos estão todas no Facebook Galera Beleza? Então tá aqui Tá? Deliga a rede eletro Tá? Aqui vai ser feita a instalação do receptorzinho E aí deixando em funcionamento Deixar uns dois, três dias funcionando Ok? Pra depois eu fechar esse buraco aqui Beleza? Então tá aí No canal também Caso você queira aprender Como você embutir Essas caixas Tá? No caso é alto-falante E como ligar também as mesmas Tá? Aqui no caso foi substituída Pelas caixinhas convencional do home theater Beleza pessoal? Então está aí O canal é cheio de variedade pra vocês E não deixem de Dar sua opinião Fiquem todos com Deus E Até o próximo vídeo Tchau, tchau